Economia de energia nos prédios públicos. Foi criado um guia para ajudar projetos e assegurar o menor gasto de energia possível. O guia traz as principais etapas para que a reforma de um prédio público seja mais sustentável. São quase 300 páginas com dicas de como economizar energia, que também podem ser aplicadas aos prédios particulares. Segundo o guia, a simples substituição de lâmpadas comuns por luminárias de LED, por exemplo, pode resultar em mais de 35% de economia no consumo de energia. O guia está muito claro. Você tem o diagnóstico energético, uma proposta de projeto básico, como fazer esse projeto básico de forma a alcançar os objetivos que estabeleceu no diagnóstico. Um projeto executivo, que é muito importante, né? Quer dizer, legal, eu fiz o projeto básico, como eu coloco, implanto esse projeto especificamente. E principalmente, a fiscalização do contrato decorrente. O que eu tenho que ficar atento para que aquele diagnóstico seja efetivamente cumprido. Neste prédio do Serviço Florestal Brasileiro, a preocupação com o meio ambiente nasceu junto com o projeto e acompanhou toda a construção. A obra é suspensa, melhorando a ventilação, o que torna a temperatura ambiente de quem está lá em cima trabalhando mais agradável. Já as madeiras são de reflorestamento e tiveram um baixo consumo de energia quando foram preparadas para o uso. O alumínio, por exemplo, consome cerca de 130 vezes mais energia para ser produzido do que a madeira. E não para por aí. Na sala de trabalho, o ambiente é aberto, favorecendo a circulação do ar. As janelas deixam a luz natural entrar. As paredes são feitas com um tipo de concreto que ajuda na acústica e deixa o ambiente mais fresco. No teto, a mesma preocupação com isolamento térmico e acústico. Do jeito que está, a construção, que foi inaugurada há nove anos, dispensa ar-condicionado na maior parte do ano e mais pontos de luz artificial. Interessante que quando ela começou a funcionar, a gente tinha muitos relatos dos usuários de que eles não ligam, não ligavam e não ligam o ar-condicionado. Porque ela é extremamente agradável internamente. Eu acho que os prédios públicos têm essa função de servir de vitrine de novas tecnologias que visem realmente a economia do uso da energia. Porque a energia é cada vez mais um fator limitante. O Guia para Eficiência Energética nas Edificações Públicas pode ser encontrado na internet. Além disso, uma cartilha também está disponível na página do Ministério de Minas e Energia.